A partir de agora, de Urucurituba para todo o Brasil, Pé de Serra do Capitão ao vivo! Coração, para quem se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessa, para nunca mais amar, alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Preciso sair dessa, dessa de se apaixonar, por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. É tão ruim, quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dó demais, só quem ama sabe sentir, o que se passa em nossa mente, na hora de deixar pra trás. Nunca mais, nunca mais, eu vou provar o seu carinho, nunca mais, eu vou poder te abraçar. O amor, as vezes só confunde a gente, não sei, se com você tudo é diferente. Coração... É tão ruim, quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Coração... 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 Coração Vai puxando o fone, meu sanfoneiro Isso é jazzo da cordeão Tá puxando o fone pra você, meu sanforró É pé de serra do capitão, meu irmão E todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E quando o fone tá bugando, tá gemendo Dançando eu vou dizendo, não sofrer por ela só E ninguém não pega o estômago começando E nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece, meu Deus se eu pudesse acabar a separação Pra não viver igual da sangue surga e nossa boca é de mais curga do que essa aqui do chão E todo o tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboto Todo o tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboto Todo o tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboto Todo o tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboto Enquanto o fone tá fugando, tá gemendo, eu vou dançando, eu vou dizendo, eu vou sofrer por ela só E ninguém nota que eu estou de conversando e nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor E todo o tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboto Todo o tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboto E todo tempo quando o pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando o pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quando o pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Essa daqui pra você se apaixonar Dança a short coladinho com pé de serra do capitão Machuto, coração Essa daqui vai pra você, minha velha, Nazira Santos Sei que ainda entra, ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito escumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Que uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Vai puxando o colo com sentimento, meu sanfoneiro Você se apaixona e dança o chote Sei que ainda entra, ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito isso por mais ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Isso é pé de serra do capitão Juro por e tudo é para todo o Brasil O nome do conjunto é pé de serra do capitão, meu irmão E tome o farró Na minha casa tá sobrando espaço Guarde de mim o cadastro, reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sol pra todo, dar parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse flash você bota a danzinha de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse flash você bota a danzinha de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de novo, que eu não vou estar nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Embora meu parceiro bigode O nome dele é Vander Santos Nosso amor tá peço com a gente Na minha casa tá sobrando espaço Guarde de mim um pedaço, reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sol pra todo, dar parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse flash você bota a danzinha de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse flash você bota a danzinha de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mal em cuia amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mal em cuia amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Eita vai machucando já se dá cordão Com o pé de serra do capitão é assim A pancada é seca papai Sou caboclo sonhador, meu senhor viu? Não quero mudar meus vés Se é assim não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza Coração tão sertanejo Veja como anda pra gente o meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado Perdido na nascidão desse lugar Ao lembrar minha gravura de neném Perguntar-me a toda instante por Bahia Né, caquinha, como vai tá tudo bem? Meu canto é canto onde canto sabia Sou devoto de padre, se sou romão Sou tiete do nosso rei do cangás E meu regaço, culminado em pensamento E meu rebento segue onde eu quero chegar Deixe que eu cante cantiga de nina Abra alas para o novo cantador Deixe meu berço passar na avenida Forró fiado, tom da bixiga de bom Deixe meu berço passar na avenida Forró fiado, tom da bixiga de bom É pra você relembrar E amar demais Ao som de pé de serra do capitão Sou caboclo sonhador, meu senhor viu Não quero mudar meus vés Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Veja como anda pra gente o meu olhar Mergulhado nos bengos do meu passado Perdido na imensidão desse lugar Ao lembrar minha trafura de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Né, caquinha, como vai tá tudo bem? Meu canto é canto onde canto sabia Sou devoto do padre, se sou romão Sou tiete do nosso rei do cangás E meu regaço, culminado em pensamento E meu rebento segue onde eu quero chegar Deixe que eu cante, cantiga de nina Abre alas para o novo cantador Deixe meu verso passar na avenida Forró fiado, tom da bixiga de bom Deixe meu verso passar na avenida Forró fiado, tom da bixiga de bom Forró fiado, tom da bixiga de bom Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia de torrinho, grande amor Não tem conversa nem cachaça Aqui de jeito nenhum Amigo no peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia de torrinho, grande amor Não tem conversa nem cachaça Aqui de jeito nenhum Amigo no peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que não é sertanejo e chora Só na lembraçada um beijo e chora O cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que não é sertanejo e chora Só na lembraçada um beijo e chora Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia de torrinho, grande amor Não tem conversa nem cachaça Aqui de jeito nenhum Amigo no peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia de torrinho, grande amor Não tem conversa nem cachaça Aqui de jeito nenhum Amigo no peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que não é sertanejo e chora Só na lembraçada um beijo e chora Cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que não é sertanejo e chora Só na lembraçada um beijo e chora Música Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Trago na lembrança todo o vestido dela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade bota o rosto na janela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade bota o rosto na janela Eu não aguento tanta agência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, deu adeus e foi embora A sonida me devora, agora eu tô roendo sim Traga de volta a minha felicidade Abre o sorriso, cheira o charme de jasmin Aceita a dança, solta a trança e joga o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Aceita a dança, solta a trança e joga o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Nunca mais eu vi Maria Nunca mais eu vi o amor Coloco na lembrança todo vestido dela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade bota o rosto na janela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade bota o rosto na janela Eu não aguento tanta agência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, deu adeus e foi embora A solida me devora, agora eu tô roendo sim Traga de volta a minha felicidade Abre o sorriso, cheiro, charme de jasmin Aceita a dança, solta a trança e joga o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Aceita a dança, solta a trança e joga o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Música Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Um vestido amassado de baixo e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao Ford caçador Que tentação Minha morena me beijando feita beira A lua malandrinha pela brestinha da teira Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao Ford caçador Que tentação Minha morena me beijando feita beira A lua malandrinha pela brestinha da teira Fotografando meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembra o meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Vestido amassado de baixo e um batom Um pouco de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao Ford caçador Que tentação Minha morena me beijando feita beira A lua malandrinha pela brestinha da teira Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao Ford caçador Que tentação Minha morena me beijando feita beira A lua malandrinha pela brestinha da teira Fotografando meu cenário de amor Minha morena me beijando feita beira Ela era miudinha Botei seu nome tamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela era miudinha Botei seu nome tamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela dançando e balançando os cachos E meu cento e vinte baixo quase vira um pé de bode Do lado dela um sujeito sem jeito E eu aqui com dor no peito Mas como é que pode? Tava tocando um banho cheio de dedo Quando tem fé tá roubando o chupão Menina você vai me dando asa Que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de tamburetinho Ela era miudinha Botei seu nome tamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela era miudinha Botei seu nome tamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela dançando e balançando os cachos E meu cento e vinte baixo quase vira um pé de bode Do lado dela um sujeito sem jeito E eu aqui com dor no peito Mas como é que pode? Tava tocando um banho cheio de dedo Quando tem fé tava tocando o chupão Menina você vai me dando asa Que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de tamburetinho Eita forrozão Cê pede serra no capitão Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça caridade, garçom não quero demora Uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Bebendo tô pagando Quero uma bebida agora Me faça caridade, garçom não quero demora Uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Uma mulher bonita que sai pra dançar porró Pra nós não se atracar Pra eu não ficar só Gassom, rei aí de preço Tô morrendo de vontade Traga logo a bebida Me faça caridade Ei, Gassom, tô morrendo de vontade Eu disse, ei Gassom Eu tô morrendo de vontade Ei, Gassom, me faça caridade E, Gassom, tô morrendo de vontade Ei, Gassom, me faça caridade Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça caridade, garçom, não quero demora Uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Faça caridade, garçom, não quero demora Uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que sai pra dançar porró Pra nós não se atracar, que é pra eu não ficar só Garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Traga logo a cachaça, me faça caridade Eu disse, ei garçom, tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça caridade Eu disse, ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça caridade Isso aqui foi Pé de Serra do Capitão Pra você curtir dançar porró Obrigado meu Deus, obrigado meu Deus Valeu a todos nossos patrocinadores Alonçaram que curtir nosso trabalho Isso é Pé de Serra do Capitão, meu irmão Uuuu Testa Eu vim de ver você bater em minha porta Testa É sempre assim quem ri, por último ri melhor Testa A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Testa Eu vim de ver você bater em minha porta Testa É sempre assim quem ri, por último ri melhor Testa A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Mas eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando E reagiu sem perceber Eu até já tô pensando Que quer que eu volte pra você Testa Eu vim de ver você bater em minha porta Testa É sempre assim quem ri, por último ri melhor Testa A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Eu vim de ver você bater em minha porta Testa Testa É sempre assim quem ri, por último ri melhor Testa A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Testa Testa Eu vim de ver você bater em minha porta Testa Testa É sempre assim quem ri, por último ri melhor Testa A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando E reagiu sem perceber Eu até já tô pensando Que quer que eu volte pra você Testa Eu vim de ver você bater em minha porta Testa É sempre assim quem ri, por último ri melhor Testa A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Testa Eu vim de ver você bater em minha porta Testa É sempre assim quem ri, por último ri melhor Testa A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Vai puxando o fogo, meu sanfoneiro Ô, porrozão Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Pra depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus Os maus olhos Os maus olhos E agora E agora eu quero ser teu namorado Isso é Isso é Os maus olhos E agora E agora Eu quero ser teu namorado E agora Eu quero ser teu namorado Eu quero ser teu namorado Foi um forró Pra caca e pé ninguém botou No forró modó Foi um forró Pra caca e pé ninguém botou No forró modó 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 Seu Malaquias e Maria Venta Quase me mata no seu pé Banda pimenta Zé Caxanga Era o tocador Mas só tocava Ninguém botou Ninguém botou No forró modó 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 Tinha pra mais de quinhentos convidados Dezessete, sete, cento Tá enganado Dezessete, sete, cento Oxente, fique calado Dezessete, sete, cento Tá enganado Ninguém botou no forró modó Ninguém botou no forró modó Ninguém botou no forró modó Oh, mano, deixa eu ir Oh, mano, eu não vou só Oh, mano, deixa eu ir Porró modó Vem pra cá do caicô Forró modó Vem pra cá do Caico, forró modó Vem pra cá do Caico, forró modó Vem pra cá do Caico, forró modó Vem pra cá do Caico